Olha só esse canal aqui, oficial da Lofi Girl É, estilo de música aí que eu já falei no meu canal Deixa aí no card pra vocês assistirem pra entender o que que é Mas olha só quantas pessoas online 36.486 pessoas online assistindo a live de Lofi Hip Hop agora Fica aí a menininha escrevendo aqui com uma cena repetitiva E uma música também repetitiva tocando E o pessoal fica interagindo aqui no chat Isso aqui gera um grande engajamento Esse canal tem 9 milhões de inscritos Se você colocar ele no Social Blade Social Blade Coloca o link dele aí pra você ter uma estimativa De quanto que ele ganha com monetização Eu vou ensinar nesse vídeo Exatamente como que você faz uma live infinita de Lofi Hip Hop Pra você ganhar inscritos, crescer o seu canal e até monetizar Segundo o Social Blade ele ganha 133 mil dólares em reais 133 mil dólares dá 735 mil reais por mês Com monetização utilizando a técnica de Lofi Hip Hop Beleza? Vamos aprender como é que faz isso aí Então não deixa de se inscrever no canal aqui e já deixar um like aí Colocar o dedo aí no like pra ajudar esse vídeo Tem gente pra ele chegar a mais pessoas E assim a gente conseguir ajudar mais gente aí Ensinando mais coisas sobre o YouTube Se você quer aprender passo a passo como criar um canal do zero Não sabe fazer nada Aqui na descrição tem um curso gratuito Que já ajudou um monte de gente E pode te ajudar também A iniciar nesse mercado, tá bom? Tem milhares de alunos aí do curso grátis E tem também milhares de alunos do curso pago Que tá abaixo dele O curso pulo do gato onde eu ensinei Todas as estratégias de ganhos no YouTube Se você quer fazer um canal de Uber, de motovlog De qualquer tipo de canal O curso pulo do gato serve pra você Porque vai ensinar conceitos aí pra crescer canal no YouTube Técnicas avançadas e tudo mais Tá bom? Passa lá pra você conhecer que vale a pena Vamos lá Então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar aqui um desenho anime, tá? Pesquisei que é anime e tal Eu fui olhando um por um aqui Eu vou pegar uma ceninha de um anime E vou repetir ela eternamente pra fazer a live infinita, tá? Vou clicar aqui, por exemplo, nesse aqui Se você quiser baixar o vídeo Você vem aqui no Google Escreve baixar vídeo no YouTube E você acha um site desses e cola o link, tá? Aí você vai conseguir baixar Eu não vou falar detalhes disso Porque é contra as políticas do YouTube Ensinar a baixar vídeo Aí eu tô aqui Já tenho o meu anime Eu vou usar o Sony Vegas, tá? Pra fazer uma repetitividade aqui, né? Olha, eu baixei o anime Agora eu vou achar uma parte que seja mais zen do desenho, né? Do anime aqui Nem sei que anime Olha lá, esse aqui, ó Perfeito, essa cama aqui, ó Eu vou pegar essa parte aqui Onde começa, ó Vou cortar com a letra S E vou deletar o começo Vou ver até onde ela fica, né? Se alguma coisa que se ficar repetindo Não tem problema É, é isso aí, ó Só um pedacinho Pra não dar direitos autorais mesmo, tá? Aí eu tenho esse pedaço de vídeo aqui, ó Tá aqui, ó Vou dar um play É isso aí, né? Agora a gente vai tirar o som, né? Só passar o dedo aqui, ó E abaixar Ficou mudo, beleza? Vou dar um... Cliquei, cliquei duas vezes em cima E vou renderizar Pra renderizar, eu venho aqui em cima Clica nesse ícone Vou vir aqui no Downloads Renderizar aqui, ó Live Love Vou pegar esse vídeo e pôr lá Em 1080p, né? Que é isso aqui, ó Vou renderizar Beleza Open Container Folder Pra abrir a pasta Da onde foi o meu vídeo Que é isso aqui, ó O vídeo vem bem curtinho, tá? Você pode usar o OBS Cadê o OBS? Na verdade, eu tô usando o OBS aqui, né? Pra gravar o vídeo pra vocês aqui Esse é o OBS Pra quem não sabe Eu vou... Pro YouTube recomendar É importante que a... A Live tenha... Tenha movimento, tá? Tenha... Um vídeo em movimento Vou vir aqui Vou adicionar uma nova cena Ó Adicionar Colocar assim Live Beleza Vou vir aqui Vou adicionar Uma fonte de vídeo Do VLC E vou dar Aceitar Vou clicar em Mais Vou adicionar ficheiros E vou adicionar O Lo-Fi 2 Que é o vídeo meu Que eu fiz Vou marcar aqui Pra reproduzir infinitamente E vou clicar em Abrir Aí vai ficar assim, ó Troca a câmera Do nada ela levanta Deita de novo Vai lá pro sofá Acorda Deita de novo E fica eternamente isso Entendeu? Fica uma live Com movimento, tá bom? Beleza Agora a gente precisa do som, né? A gente já tá Fazendo isso aí E no som Eu usei isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu usei esse site Esse site Eu vou deixar pra vocês também Na descrição No artigo do meu blog Tá bom? Você vai olhar lá Você vai ter o link Direto pra esse site E como que faz Com esse site aqui? Você vai ter um monte De músicas aqui Que são Estilo Lo-Fi Hip-hop, tá? Música Calma aí Desse estilo aí Que o pessoal gosta lá Você dá um play Ouve A maioria delas São sem direitos autorais Tá vendo? Tem até que a música Que o povo usa lá Não, quer dizer Essa aqui, né? Tá? Aí você escolhe a música Gostei mais dessa aqui E vou clicar nessa seta Pra fazer download Tá bom? Aí ele vai baixar Vamos lá Mixcrit.mp3 Deixa eu ver se no OBS Eu consigo fazer isso aqui Repetir o tempo todo, né? Vou adicionar uma fonte de mídia Fonte multimídia Eu acho que é isso Vou adicionar Vou colocar repetir Não mostrar nada Na reprodução Fechar o ficheio Aplicar Não aplicar Vou clicar em aceitar E vou navegar aqui E achar a música Que eu baixei Ok Aí vai ficar tocando Essa música aqui, ó O tempo todo Tá vendo? Fonte multimídia E quando ela terminar Vou lá pra frente Pra vocês verem Ele vai começar de novo Repetir, tá vendo? Aí fica tocando Isso aí eternamente Eu coloquei Marcar lá Pra repetir Ele toca A música aqui E automaticamente A gente tem uma live infinita De low-fi hip-hop Vou configurar o OBS agora Pra configurar o OBS Você vai no seu canal Que você quer fazer a live Deixa eu achar o meu Pode ser esse canal aqui, ó De música Vou clicar em criar Transmitir ao vivo Aí eu vou mudar isso aqui Eu vou editar Vou colocar aqui, ó Vou ver como é que o pessoal faz aqui Vai no YouTube Escreve Low-fi hip-hop Eu vou com o título Mais ou menos assim, tá? Vou copiar aqui na caruda mesmo Low-fi hip-hop Tem maiúscula Low-fi hip-hop Relaxante Dormir Coloca umas palavras-chave aí Que tem a ver com isso aí Vou vir aqui no RapidTags Que é o site De pegar tags Eu vou colocar aqui também Algumas Hashtags Low-fi hip-hop Vou pegar as principais hashtags aqui do TikTok E vou pôr na minha live, tá? Só isso aí Não vou pôr mais nada, não A capa eu vou remover, né? Vou alterar essa capa aqui E colocar um print do desenho Pra fazer isso Você vem no YouTube Aqui um print aqui do vídeo mesmo Que você baixou, tá bom? Se você usar anime Eu uso o anime Se você quiser usar outro Eu já vi gente usando Simpsons Tá usando um monte de coisa aí Vou salvar isso aqui E vou pôr lá, ó Beleza Deixa eu voltar na minha live Alterar Vou pegar essa aqui E colocar lá Beleza Nas hashtags Eu vou colocar Love Low-fi hip-hop Vou colocar essas palavras aí Que são poucas Porque as tags hoje em dia Não são mais tão importantes assim, né? Vou clicar em salvar Aí eu tenho aqui uma chave Vou copiar essa chave Vou no OBS Que a gente preparou, ó Tá bom? O mesmo OBS Que você preparou Você faz isso Desativa todos os outros áudios, tá? No caso aqui Só tá o áudio do desenho Ele não tem som Vou clicar em definições Transmissão E vou Ctrl A Ctrl V Pra gente Pra gente Colocar a chave De codificação Que eu vou clicar Aplicar Aceitar E agora Quando eu clicar em Iniciar transmissão Ele vai lá pro YouTube Lá mostrar pra mim Que vai começar A transmitir, ó Demora um pouquinho, tá? Pra acontecer isso Beleza Começou a transmitir Já tá ao vivo Beleza? Aí você deixa Deixa sua live rodando Compartilha Com algumas pessoas Daí se você deixar Sua live rodar Um pouquinho Daqui a pouco Ela começa a ser recomendada Eu deixei aqui Alguns minutos Fazem sete minutos Aí que eu tô Ah, faz um tempo Já que eu tô Aqui, ó Faz oito minutos Que eu tô rodando a live Já tem onze pessoas online Do nada Entra mais gente Se o pessoal comentar Aqui do lado O YouTube Começa a entregar Mais a live Tá bom? Então você Você tem que deixar Ela rodar Aí pro YouTube Começar a entregar De verdade A sua live Tá? Nenhuma live Engaja sozinha Se você não fizer Alguma coisa Se você não deixar Ela rodar Se o pessoal Não interagir E tal Então é bom Você deixar Bastante tempo Pra que isso aconteça Aí, tá bom? Comece a entregar Para as pessoas Pra poder assistir O seu vídeo Aí Ó, mais um pouco Já tô com quinze pessoas Ó, dezenove pessoas online Aí você vai vendo A live começa a crescer E nessas pessoas Vão se inscrever No seu canal Você começa a ganhar inscritos Você começa a ganhar relevâncias Próximas lives Que você fizer Terão mais engajamento Com certeza, tá bom? Lá, vinte e três pessoas Ó, trinta e cinco pessoas online Assistindo a live Quarenta pessoas online Quarenta e uma pessoas online Tá vendo? Ela vai mudando Eu tô fazendo corte nos vídeos Porque entra a pessoa Eu faço uma gravação Entra a pessoa Eu faço outra gravação Aí, vamos chegar Cinquenta e sete pessoas Sessenta e seis pessoas online E por aí vai, tá bom? Deu pra ver que Ela vai aumentando A quantidade de pessoas Quase chegando a Novecentas A cem pessoas A noventa e quatro pessoas online Aí dá vontade de ficar vigiando O tempo todo Você esquecer da live Uma hora e essa hora Ela viralizou, entendeu? Então esse foi o vídeo De passo a passo De como fazer live infinita De lo-fi, né? Aquelas músicas Pra relaxar Que o pessoal gosta muito Aí, talvez você consiga Acertar nesse nicho Você consegue aí Suas quatro mil horas Rapidinho Fazendo dessa forma Porque as lives Vão entrando pessoas Vai contabilizando As suas horas E às vezes em um vídeo Só você já bate A sua meta aí, tá bom? E também nos inscritos Você consegue bastante também, tá bom? Se você gostou Deixa um like Compartilha o vídeo Com alguém, hein? Agora vão aparecer Mais vídeos aí na tela Se você assistir Você vai aprender mais aí Sobre o YouTube Aqui embaixo tem o treinamento Pulo do gato Onde eu ensino Um monte de outras coisas Sobre o YouTube Sobre o gadinho na internet Passa lá pra você conhecer Que vale a pena Valeu, galera Até o próximo vídeo